Eu, hoje vim me encontrar em ti Já não quero ser o mesmo mais Preciso em suas águas mergulhar Sei, quando em suas águas mergulhar As minhas feridas passarão Sei que tudo novo se fará Quero me encher de ti E que todo mundo vou me enviar Senhor Vou além do limite que venha a procurar E vou sem reserva que eu me mergulhar Vou afogar meus dedos e a solução E sem que nem a cura me tocar Eu vou lavar meu coração santificar Meus lábios serão somente pra adorar Dizer que certeza é comparavel A vontade que torna a zombie pastão Jesus, o monte, a primeira quê obriu Dizer que você pode morrer Jesus, te arraste onde estou Em cada goza que me mora, sinto teu prazer, teu fogo é natural, fluindo sobre mim. Em cada goza que me mora, sinto teu prazer, teu fogo é natural. Aleluia! Aleluia! Vou além do limite de me aprofundar E vou sem reserva, quero mergulhar Vou afogar meus dedos, ser a solução E sentirei a cura me tocar Eu vou salvar, meu coração tranquilo e picar Teus braços serão somente pra adorar E ter que ser veneno comparável é A fonte de água, viva ação Estou completamente mergulhada Estou, em onde eu estou, em cada volta que me mora Eu digo que eu pra ti, meu sonho é natural Sobre-nos sobre mim Enquanto a volta que me mora, sinto o teu bagulho Eu sou ele natural Sobre-nos sobre mim Eu quero que eu tenha ouvido, Senhor Quero mergulhar, aleluia Quero que eu sou ele natural Quero que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Vou além do limite de me aprofundar Estou sem reserva, quero que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Vou afogar meus dedos, ser a solução E sentirei a cura me tocar Eu vou salvar, meu coração tranquilo e picar Toma a água, viva ação Estou completamente mergulhada Estou, em onde eu estou, em cada volta que me mora Eu digo que eu pra ti, meu sonho é natural Sobre-nos sobre mim Em cada volta que me mora, sinto o teu bagulho Eu sou ele natural Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu não pensaria que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Eu não pensaria que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Eu não pensaria que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Eu não pensaria que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Eu não pensaria que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Eu não pensaria que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho Eu não pensaria que eu tenha ouvido, sinto o teu bagulho A CIDADE NO BRASIL